Realmente, esse início de temporada, meu amigo, não sei se você tá pensando do jeito que eu tô, mas eu tô me surpreendendo demais, velho, isso é louco. Você imaginaria lá no Campeonato Espanhol, depois de 10 rodadas, 11 rodadas, que quem estaria liderando o campeonato seria o Girona, velho. Obviamente, ninguém colocaria o Girona como o grande líder da parada, mas é isso que está acontecendo. O Girona, recentemente, jogou contra o Celta de Vigo, conseguiu mais uma importante vitória e das 11 rodadas, ou seja, os 11 jogos disputados até aqui, os caras venceram 9, tiveram apenas uma derrota e também um empate. Ou seja, estão realmente surpreendendo e surpreendendo demais, velho, porque, pô, pra você bater de frente com o Real Madrid hoje, com o Barcelona, bicho, você precisa ser um time extremamente bem treinado, você precisa ser um time extremamente diferente. E isso está acontecendo com o Girona e todo mundo está muito, mas muito espantado com esse time, velho. Outro exemplo é justamente o que vem acontecendo com o Tottenham, velho. O Tottenham, que perdeu aí recentemente, como já falado há alguns vídeos atrás, a sua grande referência lá na frente, que é justamente o Harry Kane. Pois é, olha o Tottenham aí surpreendendo geral também. Você imaginaria que depois da saída do Harry Kane, o Tottenham, depois de 10 rodadas, seria o grande líder da Premier League? Mas o que acontece é o seguinte, o Son tá conseguindo fazer aquele papel que o Kane fazia de o grande artilheiro da equipe. Tá jogando mais ou menos no lugar dele ali e não tá decepcionando nem um pouco. Realmente tá se tornando aí um grandioso artilheiro dentro desse Tottenham, velho. E aí, eu fico imaginando aqui, pô, imagina o Kane sai do Tottenham, depois de tantos e tantos anos querendo conquistar um título, querendo, né, levantar uma taça. Depois de tanto tempo no Tottenham, lutando pra conseguir um título. Aí ele sai, e aí o Tottenham conquista uma Premier League, pô, com certeza, bicho, seria uma daquelas coisas inexplicáveis que acontecem no mundo da bola. Enfim, fato é, o Tottenham jogando muita bola e o Girona também sendo espetacular lá na Espanha, velho. E, bicho, vou voltar a relembrar pra você nesse grandioso clássico entre Real Madrid e Barcelona. O jogo vai acontecer lá no Camp Nou, nesse sabadão agora, bicho. Às 11 horas da manhã e 15 minutos, um jogo muito, mas muito imperdível. Teremos Judi Beringa jogando, Vinícius Júnior, Rodrigo e companhia. Do outro lado teremos João Félix e companhia, ou seja, bicho, não dá pra perder esse grandioso clássico. Aliás, bicho, como eu disse pra você no vídeo anterior, eu já palpitei nesse jogo lá na Poder Esportes, coloquei um placar de 2x1 pro Real Madrid, vencendo lá dentro da casa do Barcelona, colocando fé no Real Madrid, Judi Beringa, Vinícius Júnior e companhia. E, bicho, pô, bora apostar também lá na Poder Esportes, cara. A Poder Esportes é uma empresa brazuca, extremamente confiável. Ali, eu já tô palpitando por lá, já tô colocando minha fézinha em ação por lá, já faz um tempo. E, ó, é uma empresa que eu confio, exatamente por isso que eu te recomendo. Faz o seguinte, ó, entra no link, no comentário fixado aqui embaixo, ó, já tá tudo certinho ali, justamente pra você fazer o seu cadastro. E esse cadastro, bicho, é muito simples, vai lá, faz isso e outra coisa, cara. Os caras estão fornecendo pra você nada menos, nada mais que 100% de bônus, você fazendo o primeiro depósito entre 50 a 300 reais. Outra vantagem, muito mais muito importante, é que na hora de você receber os seus ganhos, ou seja, suas apostas que você acertou e tudo mais, bicho, ali não tem tempo de espera, não tem burocracia, não tem enrolação, não tem nada disso. Você solicitou a parada, a parada cai na hora pra você, velho. Então, mostra não, cara, ó, jogaço de bola pra gente também palpitar, né, viver essa experiência. Você nunca viveu, cara, de colocar uma graninha ali, apostar aqui, sentir essa sensação, é muito legal, velho, é muito legal mesmo. Só que, óbvio, você tem que fazer isso num lugar extremamente seguro, você tem que colocar sua grana num lugar que não vai te decepcionar e não vai te deixar na mão. Então, ó, vai lá no Poder Esporte, é só entrar no link da descrição, faz o seu cadastro lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, principalmente quando o assunto é segurança, fechou? Ó, clica no link aí e seja feliz com a Poder Esportes. E o Santiago Gimenez, lembra dele? Eu falei pra você, ó, um cara que tá chamando bastante atenção, metendo gol pra caramba lá na Holanda, lá no PSV. Apesar de todo mundo achar ele já um cara mais velho, não, tem apenas 22 anos. Pra você ter ideia do impacto que ele tá tendo na Europa, mais uma vez falando, nos últimos 9 jogos o cara marcou 15 gols. E é aquela coisa, calma, relaxa o peito aí, que já já grandes clubes da Europa começam a se interessar por ele. E isso daí não demorou muito, cara, justamente porque segundo o agente dele, grandes clubes da Europa estão atrás dele já. O agente dele garante que o Tottenham e o todopoderoso Real Madrid estão, estão de olho dele e muito. O valor de mercado dele atualmente é 40 milhões de euros, é como eu disse pra você, um centravante muito jovem. Isso com certeza absoluta chama muita, mas muita atenção. E é como eu disse pra você, bicho, vamos ficar de olho nos Jimenez aí, vamos ficar de olho nesse cara. Quando você vê o PSV jogar, fique, fique muito de olho nele, porque, bicho, parece ser um cara diferentaço, tá ligado, mano? Dá pra perceber que não é aquele cara muito, mas muito habilidoso, né, que faz magias e magias lá na frente. Mas é um cara que tem o faro do gol, tá ligado? E a gente sabe muito bem que um jogador desse é muito, mas muito valorizado em qualquer time do mundo, né, velho? Então, mais uma vez falando, olho neste Santiago Jimenez. 40 milhãozinhos de euro não é muita coisa, não, pra grandes clubes da Europa. Se o cara tá desenrolando lá na frente, fazendo muitos e muitos gols, já agora, nesta próxima jornada de transferências em janeiro, bicho, o PSV vai ser difícil segurar ele, apesar dele ter contrato com o time holandês até 2027. Então, mais uma vez falando, vamos ficar de olho nesse cara aí, velho. Você, possivelmente, já deve estar sabendo aí que o Tonari, né, velho? Uma das grandiosas contratações que o Newcastle fez recentemente, pois é. O cara foi pego naquela parada lá de apostas esportivas e tudo mais. Foi punido recentemente por 10 meses, ou seja, ele vai ficar sem jogar futebol por 10 meses seguidos, quase um ano. E aí, obviamente, especifica quem? O Newcastle, né, velho? O Newcastle pagou uma bala violenta por ele, colocou muita fé nele e agora vai ficar sem o cara durante esses 10 meses. O Newcastle, obviamente, vai tentar achar um substituto pra ele aí, porque não pode ficar sem um jogador que tem um peso tão grande ali no meio-campo como ele. E já pensaram em várias e várias alternativas, já pensaram lá no McTominay, já pensaram também em outros grandiosos jogadores aí do futebol europeu. Mas uma alternativa que surge como a mais viável é justamente o Rubem Neves. E existe um grande motivo do porquê do Rubem Neves. Como nós sabemos, o Rubem Neves joga lá no Al-Hilal, ou seja, um dos clubes que o fundo de investimento da Arábia Saudita são donos. E este mesmo fundo de investimento da Arábia Saudita também é dono do Newcastle. Ou seja, eles podem se conversar ali e fazer um grande trato entre eles. E aí o que acontece é que esse fundo de investimento, que é dono do Newcastle e dono desses quatro grandes clubes ali da Arábia Saudita, incluindo o Al-Hilal, tá pensando justamente em emprestar o Rubem Neves justamente lá pro Newcastle. E este empréstimo ser até o final da temporada, justamente pra substituir aí o Tonale. E aquela coisa, né, bicho? Quem tem dinheiro tem, né, velho? Quem não tem, conta história. Os caras da Arábia Saudita têm muita e muita grana, compraram aí meio mundo e obviamente podem fazer essa mudança de peças aí com extrema facilidade. Agora, se isso vai acontecer, vamos esperar. Mas, que a alternativa mais viável, mais uma vez falando, é sim. E particularmente falando, eu também faria isso, tá ligado? Pô, se eu tenho vários e vários clubes, pô, eu vou olhar pros meus clubes e vou tentar fazer um bem bolado ali. E o Rubem Neves, querendo ou não, é um jogador, sim, que tem muita e muita qualidade, um jogador ainda jovem no mercado. Então, particularmente, por que não fazer uma parada dessa, né, não? E o Milan, bicho, está em busca de um atacante. O time italiano começou a ficar cansado aí do Jovic, né, cara? Que, pô, o cara realmente tá difícil de pegar na partida de novo. O jogador voltou a se lesionar recentemente e seu início de temporada está sendo completamente desastroso. E com a idade avançada já do Giroud, bicho, a equipe do Norte da Itália tá procurando aí novos atacantes no mercado. E segundo a Gazeta Telesport, um dos rumores é justamente Jonathan Deide, do Lille. E, bicho, eu não sei até hoje por que que o Jonathan Deide ainda está jogando lá no Lille. Por que que ele não tá jogando em um grandioso clube da Europa, velho? Porque, realmente, o cara, temporada a temporada, se mostra um cara completamente diferente. Aí, vem um Milan da vida e ainda fica insistindo no Jovic, tá ligado, mano? Sendo que tem um Jonathan Deide fazendo uma temporada melhor que a outra lá no Lille. Segundo o Jornal Build, o Bad Bunny está preocupado e muito com vários jogadores. Davies e Sané, por enquanto, estão com seus contratos para terminar agora no final desta temporada. E nenhum deles está em negociações para renovação. O time alemão acredita mesmo que o lateral quer ir para o Real Madrid, mas não quer que aconteça o que aconteceu com a Lava. Por isso, eles querem renovar com esses jogadores sim ou sim. O mesmo acontece com o jogador Kimmich, mas acreditam que o meu campista quer continuar vinculado ao clube alemão. Outro problema é justamente Muziala, que até agora não renovou com o clube, não está em processo de inovação. E ele já falou recentemente que dois grandes clubes o interessam, Manchester City e o poderoso Real Madrid. Obviamente, se o Bad Bunny quiser realmente manter esse time que ele tem hoje, vai ter que começar a trabalhar, né, irmão? Porque, realmente, já nesta próxima jornada de transferências, muitos clubes vão bater na porta de vários e vários jogadores do Bad Bunny. E ainda falando em Arábia Saudita, bicho, parece que o crescimento lá, pelo menos até aqui, do futebol saudita em questão de público, chamar atenção e tudo mais, parece que não está causando o impacto esperado. Grande exemplo disso, bicho, é o que aconteceu nessa última partida do time de Steven Gerrard e Jordan Anderson. Os caras foram lá, jogaram, perderam por 1 a 0 e tudo mais, mas o que chamou atenção foi o público da partida. Compareceram um pouco mais de, inacreditavelmente, 600 pessoas, velho, no estádio. E isso está se tornando uma grande preocupação lá para os caras da Arábia Saudita, os caras fortes, né, os caras que tentam fazer o futebol de lá crescer e tudo mais, porque não é só o time do Steven Gerrard que está passando por isso. Se você analisar, por exemplo, os outros grandes clubes lá, né, que, pô, trouxeram grandes contratações e tudo mais, os caras não cresceram muito não, velho, cresceram bem pouquinho em questão de público, em questão de constância. Para você ter ideia, tirando o time do Cristiano Ronaldo e do Alnasser, os outros clubes, na temporada passada, que não tinha esses grandes jogadores contratados, pois é, cara, eles estavam tendo mais público nos estádios do que agora. É inacreditável pensar nisso, mas isso é real. E falando do time do Cristiano Ronaldo, será que está, pô, explodindo pra caramba? Não é bem assim, cara. A grande verdade é que a média de público do Alnasser aumentou, mas aumentou muito pouco. Antigamente estava mais ou menos em 18, 19 mil por jogo e hoje aumentou para 22 mil. Inacreditável, né, cara? Ou seja, o crescimento do futebol da Arábia Saudita não vai ser do dia pra noite, não vai ser só porque os caras estão contratando o meio mundo, estão contratando grandes e grandes jogadores que, né, todo mundo agora vai olhar para a Arábia Saudita e até mesmo o público da Arábia Saudita vai querer ir nos estádios. Isso, na verdade, vai ser um crescimento de passos de tartaruga. Vai ser bem lento mesmo, assim como acontece em qualquer coisa dentro do futebol. Isso prova que para tirar aí a hegemonia, né, o grande poder do futebol da Europa, cara, vai ser muito, mas muito complicado. Tudo bem, os caras vão continuar investindo em uma bala violenta, né? Estão sendo colocados mais de 16 bilhões de euros até 2032 aí para fazer o futebol da Arábia Saudita aumentar em público, aumentar em atenção, crescer pra caramba e tudo mais. Mas com certeza vai ser muito, mas muito, mas muito difícil. É aquela coisa, né, nem tudo nesta vida é grana. Mas, se eu fosse a Europa, eu não ficaria tão tranquilo não, porque os caras da Arábia Saudita não costumam desistir não, cara. Quando os caras falam que vão fazer alguma coisa, irmão, vamos ficar de olho, porque independente se vai demorar 5 anos, 2 anos, 20 anos, 50 anos, os caras fazem, cedo ou tarde. Enfim, mas o fato é que fácil, com certeza absoluta, não vai ser, só porque muita grana vai ser colocada no meio. E, bicho, lá no Paris Saint-Germain, o que será que a torcida está achando desse novo time, dessa nova reestruturação, desses novos jogadores, desse novo projeto? E será que eles estão sentindo falta de Neymar Júnior? E quem vai ajudar a gente a responder essas perguntas é justamente a grandiosa Isabela Pagliari. Ela entrevistou alguns torcedores antes desse último jogo do time de Paris, entre Paris Saint-Germain e Milan. E, bicho, toma ligada no que ela conseguiu tirar dos torcedores que ali estavam, do Paris Saint-Germain. O que você pensou sobre esse PSG versão 2023-2024? Incroyable, incroyable. E o Neymar não te manque? Não, não, não. Por quê? Porque não era para o maio, não era para o maio. Então, as pessoas que estavam lá para o maio. Ok, obrigado. E o Neymar não te manque? Não. Não. Por quê? Eu a gostei muito, mas ele era muito bem. Ele era muito bem. Ele manquava de regularidade. E ele era muito absente nos grandes reuniões. E o que você pensou sobre essa versão PSG 2023-2024? Bem, ela é boa, mas ele manquava de dificuldade nas duas surfaces, que seja defensivo ou offensivo. Ok, obrigado. O que você pensou sobre essa versão PSG 2023-2024? Eu acho que é uma equipe que já está em reconstrução. Então, os primeiros estão lá. Depois, vamos ver o que isso vai dar para a próxima. O que você pensou sobre essa versão PSG 2023-2024? Eu acho que é uma equipe que já está em reconstrução. Eu acho que é uma equipe que já estava em reconstrução, ele poderia decidir ele todo. Sin embargo, tem muita consequência, muita doença. E os feis são lá. Ok, mas você é satisfeito com a equipe? Eu estou satisfeito com a equipe? Para a hora, eu sou satisfeito. Mas como eu disse, a equipe é em reconstrução. Então, não tenho uma tente foca na Coupe de Europa esta semana. Um pequeno 8-15, um pequeno 4. Mas eu sei onde se situa a equipe na Europa. Você acha que essa equipe é forte ou o que você pensa sobre essa versão de Paris Saint-Germain 2023-2024? Eu acho que ela está em formação. Eu acho que Luiz Henrique tem um projeto, ele vai lhe livrar. É preciso ser um pouco paciência e vamos ver se vai acontecer. O que é Neymar? Eu sou amarei desse jogador, mas ele me deu um pouco. Eu acho que ele me falta no futebol em geral, mas ele não é mais não há 8 anos. Então ele não é mais lá. E o que você acha dessa equipe? Eles estão bem, eles jogam bem, eles vão verão. Eles estão em março, eles vão verão a última final, se eles vão passar. E o Neymar vai faltar? Não. Não, não. Ele vai faltar. Você confia com essa equipe dessa equipe? Sim, sim, eles vão gê-la. E depois do Neymar, Virati, ele vai faltar? Para você? Eu não sei. Não, são bons jogadores, Virati e Neymar. São bons jogadores de futebol. Mas o Mbappé decidiu, tem que sair. É ele que escolhe. Ah, se o Mbappé quer decidir. Eu diria. Ok. É, Isabela, tá mais ou menos naquele naipe, né? A torcida entende que realmente é o início de um projeto completamente diferente. Um novo projeto, essa é a grande verdade. E os caras, pelo jeito, estão dispostos aí a ter essa paciência. Mas é aquela coisa, né? O Neymar realmente no Paris Saint-Germain não conseguiu fazer história, não conseguiu ser aquele jogador que todo mundo esperava dele. Mas, particularmente falando, eu concordo com este cara aí que deu entrevista para a Isabela Pagliari. Esse cara falou de uma forma que eu, particularmente, penso e penso muito. O Neymar, ele faz falta para o futebol de uma forma geral, não só para o Paris Saint-Germain ou para qualquer outro time. Mas, fato é, o Neymar realmente já faz anos aí que não consegue ser aquele Neymar que um dia já foi. Mas, enfim, fato é que a torcida do Paris Saint-Germain não tá sentindo a falta do Neymar e já era o esperado. E outra coisa também, velho, ó. A Isa, ela fez um conteúdo sobre esse último jogo do Paris Saint-Germain versus o Milan e tudo mais, pô. Mostrando coisas que, geralmente, a gente não consegue ver por aqui. Mostrando, né, por trás das cortinas de um grande jogo de futebol, de um grande jogo de Champions League, pô. Eu, particularmente, assisti e curti demais. Então, eu recomendo, recomendo demais para você assistir também. Então, ó, entra no link aqui na descrição que o vídeo tá lá para você assistir, ó. Não esquece não. Assiste lá, dá essa moral para ela que eu tenho certeza que você vai curtir. Porque, pô, o conteúdo dela é simplesmente fenomenal, fechou? Outra coisa, bicho, ó. Se você ainda não assistiu o nosso último vídeo, ó, só clica aqui, ó. A gente tá falando sobre o Jadon Sancho, outras coisas extremamente importantes que rolaram no mundo da bola. Só clica aí e a gente se vê nesse vídeo, fechou? É nóis, tamo junto. E a gente também se vê no próximo vídeo. Falou e fui!